E aí rapaziada, como é que cês tão? Bom moçada, tamo aqui hoje pra falar da animação de Uzumaki, que recebeu... Não é nenhum trailer, eles deixaram uns minutos do primeiro episódio sair aí pra gente ver como as coisas tão. E bom, cês tão ligado que eu sou fãzão dos mangás do Junjito, e eu também odeio do fundo do meu coração aquelas adaptações horríveis que fizeram o trabalho dele. Então esse anime de Uzumaki, ele se mantém como a última esperança de eu ver alguma coisa boa animada desse autor. E pra quem não tá ligado, eu tô botando bastante fé nessa adaptação, porque ela é um bagulho que a gente nunca viu antes, tá ligado? É um estilo de animação que é totalmente em preto e branco, é basicamente um mangá em movimento. Mas ao invés de eles fazerem aquela coisa tosca de pegar tipo painel por painel e fazendo igual, que até que poderia funcionar aqui por conta da ideia e da proposta, eles tão adicionando bastante ceninhas e fazendo as coisas de uma perspectiva de um jeito diferente. O que é algo sempre bom de ver, porque mano, é uma adaptação, então tem que rolar esse tipo de mudança. Só antes da gente ir pro conteúdo, deixa eu avisar um bagulho aqui pra vocês. É, esse último sábado aí não teve live, porque eu fiquei mal pra caralho, então eu acabei não conseguindo fazer. Mas esse mês, talvez não tenham muitas lives, porque eu tô de mudança, tá ligado? Eu vou também mudando com a ajuda da minha mina pra um apartamento que tenha outro quarto, pra eu fazer o meu estúdiozinho ali, pá. E tipo, por mais que eu use um chroma key que ele é montável, eu quero fazer algumas mudanças no canal e eu vou precisar de um espaço pra isso. Vocês vão ver, vocês vão entender e eu acredito que vocês vão gostar. Então, logo menos, esse mês pro próximo, a gente vai ter um formatinho um pouquinho diferente aqui nos vídeos. E formato, eu digo cenário e essas coisas, tá filhão? Não se preocupe, eu ainda vou falar mal de Boku no Hero. Bom, agora sem mais enrolar, vamos falar aqui desse trailer, que não é um react, inclusive, eu já assisti, beleza? Eu só quero comentar algumas coisas pra vocês, mas não se preocupe, pra quem não viu, eu vou estar passando o trailer inteiro aqui enquanto eu vou estar falando. É basicamente um react. Tá, beleza, ó. Tipo, se liga que eles colocaram, tipo, first look. Eles não colocaram nem trailer teaser, tá ligado? É só a gente vendo mesmo o começo desses 2 minutos e 50 de episódio. Então, vamos lá. Primeira coisa, já iremos pausar. O bagulho que eu achei muito legal é que vocês podem ver que cada rachura, que seria o fio do cabelo dela, assim, né? Mas são tantos que eles são animados individualmente, tá ligado? Não é um filtro pra simular a rachura ou alguma coisa do tipo. Tipo, isso serve pro cabelo inteiro dela em todas as cenas que ela aparece até o momento, né? E, maluco, o trabalho que deve dar pra fazer isso, filhão? Pelo amor de Deus, mano, é por isso que esse anime tá enrolando tanto pra sair. Tá desde 2019 sendo anunciado, mas só agora a gente tá tendo algumas coisinhas. Olha lá, a mesma coisa serve pro rosto do Switch, os caralha 4, mas a gente vai ter cenas mais pesadas na rachura aí, vocês vão ver. Pausando aqui pra comentar o ponto sobre essa última cena que a gente viu, é... eu gosto muito da ambientação desse anime, tá ligado? Vocês vão ver os efeitos sonoros daqui a pouco, os mais grotescos, caralho. Mas, tipo, sonzinho de vento, passei música de fundo, barulhinho de águas, caralha 4. Mais do que animação, eu acho que eu tô curtindo os sons desse anime, tá ligado? Eu tô achando que eles tão conseguindo passar a vibe, tipo, tranquilidade, vilazinha, calma, como é aqui no início de Uzumaki, pra depois virar um bagulho grotesco, mané. Olha esse cabelo, mané. Meu Deus! Cara, cara, na moral, dá até um pouco de agonia, fica vendo esse monte de fio se mexendo, viado. Puta, que foda, olha isso, cara. Caralho, moleque, pelo amor de Deus. Olha lá, essa parte aqui é muito legal, porque eles pegam diretamente um painel do mangá, mas eles dão, tipo, uma ampliada nele, tá ligado? Seria essa cena aí, ó. Olha aí, tipo... No mangá a gente tem esse mesmo take e tudo mais, mas isso é uma parada que eles fazem muito nesse anime, tipo, eles pegam cenas que são, às vezes, pequenininhas, e eles dão uma puta de uma ampliada na cena pra conseguir colocar, né, no anime, e também manter a fidelidade com o mangá. Eu acho isso aí um esforço bem da hora da parte deles. Essa cena, por exemplo, vocês tão vendo a comparação aí, ela é bem pequenininha no mangá. Ou seja, eles têm todo o trabalho de desenhar e reimaginar como seriam essas partes que estão por fora, tá ligado? Essa cena, viado, na moral, na moral, olha o tanto de rachura que tem nessa porra, dessa cara desse maluco filhão. Por mais que seja de, ah, só uns olhos, alguns segundos de animação, meu Deus do céu, mano, eu não imagino o esforço que é pra fazer um bagulho desse, tá ligado? E é, mano, igualzinho o mangá também, mano. Igual de uma maneira boa, inclusive. Ah, e o som dessa parte aqui eu também acho sensacional, se liga aí. Não, não, mano, é show demais esse bagulho, filhão, porque quanto mais eu olho esse bagulho, mais ansioso e hypado eu fico, tá ligado? Realmente parece que vai sair algo muito bom disso daí, mano. Essa ceninha aqui também é um bagulho que eles estão colocando adicional, não existe no mangá, tá ligado? E de novo, é algo que confirma pra gente que eles estão adaptando. Eles estão colocando cenas novas, estão colocando coisas diferentes pra funcionar nesse estilo de anime, tá ligado? Sem contar que pelo menos eu achei essa cena engraçadinha. Então, vamos prosseguir. Olha lá, mano, até o detalhe da gotinha aqui, do bagulhinho caindo. Se liga. Caralho, mano, até dá... Ah, mano, o bagulho tá demorando pra pôr pra sair, viu? Mas, sinceramente, com esse nível de detalhe, eu até fico uma tranquila, até espero mais, porque pelo menos tá saindo um bagulho com qualidade. Ah, é, nessa cena fica bem óbvia também, mas parte de vários momentos da animação é com rotoscopia, tá ligado? Vocês estão ligados que é rotoscopia? Eu já falei disso bastante aqui no canal, mas, tipo... Mas tudo legal, tá ligado? Eu acho que combina bastante com a proposta meio desconfortável que é esse anime, tá ligado? Rotoscopia, acho que cai perfeitinho aqui. E assim nós acabamos a primeira olhada no anime de Uzumaki. Bom, cara, sendo bem sincero, eu tô extremamente animado, tá ligado? Só que eu sempre fico com o pé atrás ali também, né? Porque, mano, a gente precisa ficar com o pé atrás, tá ligado? Isso daqui não é 1% do que o Uzumaki é, tá ligado? O Uzumaki tem coisas muito bizarras, muito pesadas, pra falar a verdade, que eu quero ver como eles vão adaptar. Eu acredito que parte da demora pra essa animação sair é exatamente esses momentos mais pesados, mais grotescos, mais bizarros, tá ligado? Eu vou mostrar um painel aqui pra ter ideia que todo mundo já viu, tá ligado? Isso tem referência até em Jujutsu Kaisen, que é esse daqui. Então, mano, se eles tão tendo todo esse esforço de colocar fio por fio no cabelo da Kyrie, os caralho, a 4, essa cena aqui, nossa, mano. Eu não imagino o trabalho que os caras tão colocando pra fazer isso daqui ficar bom, tá ligado? Isso que essa parte aqui, filhão, é pequeno comparado com os bagulhos que a gente tem, mano, né? Eu não acho que esse anime vai adaptar 100%, pelo que eu lembro de ter visto, ele adaptar só alguma parte ali de Uzumaki. Não tenho certeza, talvez isso tenha mudado ao decorrer desses anos de produção. Mas ainda assim, mesmo na parte inicial, a gente tem umas paradas grotescas pra caralho, mano. Eu gostaria, pelo menos, de ver até a parte que eles entram no farol da cidade. Aquela ali é a minha parte favorita de Uzumaki, eu adoraria ver. Eu gostaria até mais de saber. Pena que o Jujutsu, ele faz uma história e depois ele joga no vazio e nunca mais comenta nada sobre ela. Porém, rapaziada, eu tô hypado. Tô confiante que eles vão conseguir tirar um bagulho muito bom dessa adaptação. Então, sinceramente, vai ser melhor do que o que a gente já teve até agora de Jujutsu, é um fato. Mas ainda assim, quando lançar, não se preocupe que eu vou estar falando desse anime aqui sem sombra de dúvidas, mano. Mas pra finalizar, qual que é a opinião de vocês aí contra esse primeiro trailer, mano? Vocês estão animados? Gostaram do que viram? Não gostaram? Por quê, mano? Comenta aí pra gente debater. Porém, que vocês vão ter que concordar que isso daqui tá melhor que as outras adaptações, entendeu? Então, eu vou caçar um por um. Mas, rapaziada, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Não se preocupem, amanhã temos Jujutsu Kaisen, conteúdo épico aqui. Eu também tô ansiosão pra ver esse episódio, pra falar a verdade. E já dando spoiler aqui, sabadão, nós vamos estar falando de Dark Gathering. Um animezão que tá saindo ainda nessa temporada. Então, nós vamos ver, trazer aqui no canal e aí a gente vê o que a gente acha, tá certo? Bom, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Tamo junto, moçada. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!